Sempre vou defender a liberdade de expressão, a autonomia do professor dentro de sala de aula. Acredito que melhora a qualidade do ensino. No entanto, e cabe ressaltar aqui que nunca podemos generalizar as situações em que devem prevalecer o bom senso. Em Birigui, no estado de São Paulo, uma professora extrapolou e resolveu usar uma linguagem inapropriada em uma atividade infantil. Para isso, usou uma tirinha de uma conhecida personagem de Maurício de Souza, a Magali. Na lição de casa entregue a crianças de 8 anos, a educadora quer saber onde consiste o humor das tirinhas, onde podemos ver Magali beijando um sapo, que se transformou em príncipe. Até aí, tudo bem, mas o problema surge depois, quando Magali fica nervosa porque queria algo além de um simples beijo. O fato ocorreu na escola municipal Dirce Espínola, Najas, e causou indignação de pais e moradores, que fizeram publicações em redes sociais. Devido à repercussão do caso, foi feita, na noite da última segunda-feira, uma reunião com os pais dos alunos da sala em que a professora aplicou a tarefa. A Secretaria de Educação de Birigui confirmou que houve a entrega da tirinha na unidade de ensino e afirmou, em nota, que tomou todas as providências cabíveis. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. E aí E aí E aí E aí E aí